Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilão? Só de boas Vamos que vamos Esse dói, machuca Estamos aí né, na correria Como sempre Vamos abastecer a moto hoje, sem falta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai abri já Vamos lá 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 Qual o link Vamos lá 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 Olha a tia Olha a tiazinha Vamos lá 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 Vamos lá